Opa molequeiro, e aí beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e mais uma vez aqui do nosso modo carreira a gente atingiu a meta e mais uma vez eu solto pra vocês, caso a gente chegue 3 mil nesse episódio, amanhã tem mais um, então já clique na mãozinha já deixe seu like, clicou? Se clicou tá beleza, tá tranquilo, vamos lá pra mais um episódio aqui do nosso modo carreira vamos lá, só lembrando vocês que esse vídeo é oferecido aí por o FIFA, se você quer comprar coins pro seu time de chin mas tem medo de não ser seguro, não se preocupe, o Moindica é essa loja que tá aqui embaixo, 100% seguro entrega rápida de 15 a 30 minutos, então clica lá e confere se você usar o código, você ainda ganha desconto então não tem porque você não clicar, vai lá, confere e qualquer coisa, se você precisar de alguma ajuda, alguma dúvida é só me mandar lá no Twitter, eu vou estar te ajudando e te respondendo, beleza? beleza? Então é isso daí, vamos lá, vamos pra mais um episódio, agora sim, bora! Ok, ok galera, estamos aqui na Bundesliga, em segundo colocado com 44 pontos e em primeiro vem o Bar de Munique com 47, caso a gente vença, já colamos nele mas o problema é o seguinte, a gente vai pegar o Schalke 04 na próxima partida e eles estão a dois pontinhos só atrás da gente então não podemos lar bobeira nesse momento tão especial, tão importante para o Hanover, galera nosso time vai jogar desse jeito aqui, galera, o tradicional muita gente tá enchendo o saco como, tira o Alcácer, tira o Alcácer, galera, ele joga bem mas o grande problema que a gente tem que se preocupar é na nossa zaga o Ake e o Williams ainda estão lesionados estão improvisando com o Arbeloa, que é bem ruizinho e esse zagueiro aqui de over 71 de qualquer modo, vamos lá então pra cima do Schalke vamos encostar no Bar de Munique, agora é a nossa chance temos que torcer para que eles percam e temos tudo para sermos líder da competição olha lá, galera, está de volta mais uma vez saudades do Mosaico não é mais uma coisa irrealista, né? porque eles voltaram a fazer e agora a gente tem que vencer pra fazer valer esse esforço da torcida, hein? a gente pediu, eu como treinador falei pô, cadê o Mosaico, torcida? Cadê o Mosaico? Cadê o apoio de vocês? e finalmente eles estão dando vamos lá então, Fellaini, quero ver jogar muito agora é o momento que a gente precisa vencer é uma briga direta pela segunda e pela primeira colocação no campeonato não podemos amarelar num jogo tão importante como esse vamos lá, juizão, a bola vai rolar então avante, Hanover e o Dortmund abre pra cima do Bar de Munique, galera essa é a nossa chance, mas vem chegando ali quase que o Schalke apronta pra cima da gente que deixadinha, vem chegando o Schalke olha lá, novamente a gente consegue se safar desse ataque mortal do time adversário olha o garoto bonito foi pra dentro, conseguiu passar foi puxado ali, juizão marcou penalidade marcada para o Hanover aos 26 minutos da primeira etapa, galera olha isso Munir pedalou, puxaram, olha lá olha o puxão olha o puxão e o juizão marcou seu ataque foi muito ofensivo é pênalti para o Hanover lá vem Alcácer, correu, bateu o goleiro consegue salvar a gente perde uma chance inacreditável de pênalti, galera por favor nós, vai bater daí mesmo olha lá gol do Hanover o nosso lateral direito mete um golaço, uma pintura o que que aí, da onde saiu esse chute, galera? da onde saiu esse chute? que conclusão perfeita vamos ver agora no replay olha isso bateu bem demais com a esquerda a bola fez aquela caída sensacional matou o goleirão ali do Schalke 04 a gente abre o placar e estamos na frente é só torcer para que o Bar de Munique continue perdendo para o Borussia Dortmund e a gente já fica ali a 47 pontos o mesmo tanto de pontos que o líder da competição a deixadinha para Beloa será que também o nosso lateral esquerdo bate bem? não mal demais foi para dentro belo bola a deixadinha ali é de Cabela já domina Cabela na cara do gol o Alcácer se joga na frente como se fosse um zagueiro olha isso no replay para vocês ah não, Alcácer a bola estava entrando e ainda deu impedimento mas o zagueirão passou a perna nele e de papo na primeira etapa por enquanto é 1 a 0 a gente continua na frente continuamos vencendo o elenco está de parabéns e o Albornoz galera meu Deus fez um golaço olha lá o Bar de Munique continua perdendo vamos esperar que os 45 minutos finais continuem desse resultado que está parcialmente foi para dentro ali o Marcos Brent já tentou o bolão e que bola bateu gol do Renauve ó que o Slayer Chamblin é o nome dele fazendo 2 a 0 ampliando o nosso resultado dentro de casa e que bola açucarada do garoto que veio do Newcastle emprestado e está realmente jogando muito o primeiro lance que ele faz é uma pintura dessa deixando na cara do gol o Chamblin que não perdoa e a gente vai colando e dizendo porque estamos merecendo a primeira colocação do campeonato estamos jogando muito Hanover está jogando muito o bolão chutou dali a bola faz uma curva eu pensei que ela estava entrando lá vem o Schalke que bela bola na cara do gol chutou gol do Schalke 0-4 eu não acredito o nosso saldo de gol estava ficando uma beleza e a gente leva meu Deus Ziller meu Deus Ziller olha o que você fez porque não esticou a perna inteira só deixou uma meia perna de qualquer modo galera 90 minutos vamos segurar e esperar o jogo acabar fim de papo a gente consegue a vitória mesmo levando um golzinho no final não importa os 3 pontos são mais importantes e a gente consegue vencer vamos ver se o Bar de Munique perdeu galera olha isso jogamos muito mais ali com o Schalke 0-4-6 finalizações contra somente duas deles e a posse de bola foi maior nossa inacreditavelmente e olha só como ficou a tabela galera empatamos ali em vitória empate em derrota com o Bar de Munique o problema mesmo é o nosso saldo de gol né que é 9 contra 21 os caras fizeram 38 gols a gente sofreu menos mas o importante é quem faz mais né agora sim a briga ficou bonita ficou boa porque já nos distanciamos ali do Schalke e também do Borussia Dortmund Bar de Munique agora a briga pessoal quem der o primeiro deslize quem perdeu empatar e o outro vencer galera aí já era vai complicar demais então não podemos dar bobeira nesse momento tão especial para o nosso Hanover vamos então para a coletiva de imprensa galera e no jogo anterior eu vou dar aquela elogiada de como a gente jogou uma boa notícia é que o Nathan que voltou de lesão então pelo menos é um zagueiro melhor do que a gente está agora né de qualquer modo vamos para a próxima partida aqui contra o Borussia Dortmund fora de casa galera que pedreira é essa cara inacreditável já o Bar de Munique vai enfrentar o Frankfurt então é mais fácil para eles do que para a gente né já que o time adversário está em oitavo colocado contra o nosso que está em quarto de qualquer modo para de reclamar né amor para de reclamar e vamos para a partida se concentra ok galera nosso elenco vai jogar desse jeito aqui o jeito que está funcionando né em time que está vencendo a gente não mexe essa é a tradição esse é o jeito então vamos lá para cima do Dortmund não podemos perder nem empatar só a vitória nos interessa e torcer para que o Frankfurt faça alguma graça e consiga arrancar o empate ou uma vitória quem sabe do Bar de Munique e aí a liderança é nossa galera liderança é nossa e olha lá nossa torcida em menor número bem pequenininho ali no cantinho galera vocês estão vendo mas de qualquer modo os jogadores vem entrando e aquele mosaico fenomenal acho que o mosaico mais bonito que eu já vi aqui no FIFA é do Borussia Dortmund cara é muito bonito realmente é fenomenal de qualquer modo está aí Paco Alcácer e também Remy Cabela nosso camisa número 10 que chegou aí por 40 milhões mas o Torgan Hazard foi uma contratação caríssima galera no primeiro episódio ele fez duas partidas e dois gols mas olha esse timaço do Dortmund galera rapaz vai ser difícil demais a bola já está ali no centro e vai rolar então avante Hanover vamos para cima deles vamos fazer a mesma coisa que a gente fez contra ali o Schalke 04 lá vem olha o Borussia que bela bola sobrou chutou na trave olha isso deixaram sozinho o Ziller estava nela ali fechando o ângulo mas que perigo Chamberlain lá embaixo vem passando o Munir pode bater daí Munir fraquinho demais tinha tudo para bater bonito mas pegou mal demais na bola fim de papo na primeira etapa por enquanto 0x0 um primeiro tempo sem muito lance está bem fechado os dois times estão com medo de arriscar galera o meu garoto Munir pode bater daí forte demais mas a intenção foi boa já que não está tendo espaço ele chuta de longe a bola passa perto vem tentando cruzamento quase quase Borussia faz o que não queria fazer a bola passou perto demais a trave terminou Cabela já tentou a deixadinha lá embaixo para Paco o Paco bateu gol do Renovir Paco Alcácer o nome dele fazendo 1x0 que bolão do Schully para o nosso camisa número 9 que não perdoe manda um canudo galera a gente abre o placar eu falei deixa de bater colocadinho enfia o pé mesmo é melhor que bater colocado galera estamos na frente e vamos torcer para que o Bayern de Munique não ganhe e a liderança finalmente vai ser nossa deixa de adiante de novo olha lá o bolão novamente para Paco que bateu do mesmo jeito só que dessa vez o goleirão chegou ali e mandou lá para esse canteio que perigo e que bolão novamente do Schully galera essa jogada está funcionando muito bem tentando achar alguém lá dentro da grande área a bola sobra para Paco bateu no zagueiro e lá vem o Borussia que bela bola está na cara do gol chutou gol do Dortmund olha lá o nosso zagueiro reserva olha o que ele fez aí não pode foi seco ali passou reto e não chegou na bola inacreditavelmente a gente leva esse gol contra que deu ali o juizão ah não time aí não fim de papo a gente só empata eu não acredito galera o resultado estava sendo fenomenal e simplesmente o nosso zagueiro entrega simplesmente entrega cabela não acredita sai aí desolado um a um resultado nem um pouco agradável olha isso o Dortmund não fez nada na partida duas finalizações contra seis nossa já o Bar de Munique ganhou do Frankfurt e novamente passa a nossa frente a classificação fica desse jeito aqui 50 pontos já o Bar de Munique nós ficamos com 48 o Schalke com 45 e o Dortmund com 41 essa é a bobeira que eu falei que a gente não podia dar galera não podia dar vamos lá então para a próxima partida galera contra o Ajax pela fase aqui 16 alvos nem oitava de finais é 16 de finais galera cá estão os artilheiros Lacazette com 8 gols mesmo o Niucazio sendo eliminado o cara estava jogando muito galera e o nosso artilheiro é aqui o Alcácer com 4 então se a gente fizer mais 2 ali olha lá já vamos para 6 e colamos junto ali com o Caicedo o Elbeck e o Ismael já em assistências o Drexler é o líder com 5 assistências de qualquer modo vamos lá então galera o bom que dessa vez é jogo de de volta então temos duas chances mas não podemos pensar assim vamos para a primeira partida tentando vencer e a segunda galera não importa a primeira que a gente vai focar agora vamos lá cá está galera esse é o nosso elenco vamos jogar ali com o Brent no lugar do Munir porque o nosso garoto está cansado vou dar um descanso para ele e quem sabe na segunda etapa ele entra esse cara aqui é muito ruim então me perdoe você vai ser reserva não tem como vamos lá então para cima do Ajax na Amsterdan Arena ou Arena né bora vamos lá vamos lá então para a próxima partida está aí estádio lindo demais o Ajax hein galera vamos tentar estragar a festa da torcida do time adversário porque aqui não tem fireplay só a vitória nos interessa só a classificação e só a nossa torcida que a gente vai tentar fazer feliz vamos lá então está aí o nosso defensor o nosso lateral esquerdo que ainda continua lesionado a bola vai rolar mais uma vez pela Euroliga então avante Hanover vamos novamente para cima porque precisamos avançar para a próxima fase vamos lá que bela bola olha que deixadinha bateu o que que foi isso que jogada espetacular Cabela meteu de 3 dedos mesmo não teve perdão ali e quase faz uma pintura puxando Cabela que bolão furou o zagueiro está na cara do gol ele segura vai para dentro no primeiro Cabela puxou chutou o goleiro salva é disso que eu estou falando na Champions League ele fazia a mesma coisa puxava a responsabilidade e aqui no Hanover não é diferente Cabela dominou e espirou a passagem ali do garoto Brent que segura bateu Brent gol do Hanover olha que colace que assistência do Cabela galera bateu bem demais agora nosso garoto olha isso que conclusão perfeita lá de fora ele só domina tira do primeiro zagueiro e conclui colocadinho que golaço olha isso inacreditável o que está jogando o Hanover no ataque agora finalmente a gente se ajeitou galera está lá na ponta tentou o cruzamento ganhou a bola sobra para fora e sentiu o jogador ali do time adversário está no chão e de papo na primeira etapa por enquanto 1x0 a gente vai vencendo com uma pintura com um golaço do garoto Brent vem puxando tentando achar algum espaço o zagueiro vem apertando o toque é bonito Paco já domina já tenta ir para dentro fez a finta segurou Paco olha lá chutou o goleiro fica no meio e salva a gente não tinha ângulo né esse era o problema olha que bobeira da defesa salvou Ziller a gente tentou dar o chutão o cara conseguiu desarmar ali o Zuma e quase a gente entrega o gol para eles olha o bolão Ziller seu molde mas sobrou para fora outra chance desperdiçada do Ajax dessa vez aos 80 minutos sobrou ali ele conseguiu bater para fora e rapaz pegaram o Cabela ali e machucaram eu simplesmente não acredito fim de papo a gente consegue a vitória é 1x0 tá aí Cabela que se lesionou galera espero que não seja nada de várias semanas ou vários meses mas uma coisa boa aconteceu a vitória 1x0 gol do Brent e já saímos muito bem no jogo de ida olha as estatísticas 6 chutes contra 3 ali jogamos muito melhor Cabela teve uma fissura no fêmur e vai ficar fora por 7 dias o bom que não é nada tão grave 7 dias dá para a gente jogar uma partida ou duas no máximo sem ele que sorte galera que sorte a nossa mas então é isso daí galera no episódio que vem a gente vai jogar aqui contra novamente o Ajax e mais duas partidas pela Bundesliga então não percam beleza? eu encerro mais um episódio por aqui um grande abraço no Mu falou até mais e fui e aí a bola e a luz e a luz e aí e aí Amém.